E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Informaticom. Sou Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma super dica do sistema Windows 11. A dica é sobre como você ocultar e desocultar pastas e arquivos aqui no sistema. No sistema Windows 10 isso era muito mais fácil, estava bem mais visível. Aqui no Windows 11 tem outras particularidades. Vamos abrir aqui o explorador do arquivos, que é essa pastinha. Você vai escolher onde estão os arquivos e pastas que você quer esconder. Pode ser diário de trabalho, documentos, downloads, câmera, imagens, não importa. Eu vou aqui em imagens e aí eu tenho aqui imagens salvas, não tenho nenhum arquivo dentro. Imagens da câmera também não. E aqui em capturas de tela eu tenho aqui outras opções. Tenho aqui outros arquivos dentro de captura de tela, então é essa pasta que eu quero esconder. Vou clicar com o botão direito em cima dela. Vou em novo e vou criar mais alguns arquivos. Um documento do Word, vamos clicar aqui em novo de novo. E um documento aqui de texto somente para ficar mais arquivos. Quando você vem aqui nela, você vai ter que posicionar o mouse em cima e clicar com o botão direito. E aí você vai aqui, botão direito em cima dessa opção. E aí você vai em propriedades. Aqui em propriedades tem algumas opções. Você pode vir aqui e marcar oculto. E clicar em aplicar. E depois escolher. Você quer aplicar essas alterações somente a essa pasta. Ou a estas alterações a esta pasta, subpasta e outros arquivos também. Deixa aqui embaixo. Aplicar alterações a esta pasta, subpastas e arquivos. Ok. E clique em ok. E aí ela vai agora sumir. Ela vai sumir porque se você vier aqui em visualizar. E vir aqui nessa opção de mostrar em itens ocultos. Não deixar marcada essa pontinha aqui. Deixei porque eu estava testando. Vou desmarcar. Desmarquei. Posso sair daqui normalmente. Posso voltar no Windows Explorer aqui normalmente. Voltar lá na pasta imagens. E nada acontece. Imagens salvas está aqui. Imagens da câmera está aqui. E a outra junto com seus arquivos ela continua oculta. Lembrando que na descrição do vídeo, no comentário fixado na tela final. Você vai encontrar outros vídeos interessantes com dicas, truques e recursos aqui do Windows 11. A pasta só vai voltar a aparecer aqui junto com seus arquivos. Quando você voltar na opção visualizar, descer aqui em mostrar, vir em itens ocultos e clicar em itens ocultos. Aí ela aparece. Você dá dois cliques rápidos. Consegue visualizar os seus arquivos também normalmente. Depois eu posso clicar com o botão direito para a setinha para trás. Botão direito em cima dela de novo. Venho aqui em propriedades. Posso vir aqui em oculto e desmarco aqui. Clico em aplicar. Vou aqui deixar alterações para subpastas e arquivos. Ok. Clico em ok de novo. Ela retorna independente se tiver a opção mostrar itens ocultos ativa ou não. Ela vai ficar sendo mostrada. Então é um recurso bem interessante. Muito simples, mas muito útil para usar aí no dia a dia. Bom pessoal, a dica do vídeo de hoje era essa. Se você gostou, deixe um like no vídeo. Compartilhe com os seus amigos. E até a próxima.